Olá, pessoal. Bom, agora que hoje, dia 2 de dezembro, já passou toda aquela tempestade toda, né, a respeito do falecimento do Gugu, eu também tenho algo a dizer. Eu também tenho algo pra falar a respeito, a respeito de como eu recebi essa notícia e em que o Gugu fez parte na infância dos meus filhos. É o seguinte, no dia 22, eu estava às 6 horas da manhã, eu acho, 6 e pouco da manhã, eu estava conversando com a minha filha, que mora em Jaú, e, de repente, ela disse pra mim, ou melhor, quando ela, eu cumprimentei ela e ela já veio logo com a notícia, é, mãe, o Gugu morreu. Sabe quando você recebe aquela, aquele choque, daquela dor, assim, no estômago, não sei, aquela coisa? Só que eu sou assim, eu vou conferir na internet, vou lá conferir e tal, o nascimento e falecimento da pessoa. Porque, afinal de contas, se tratando de artista, é normal sair fake news direto da morte daquele artista. E, acredito eu que, sobre o Gugu, já tinha saído muitas vezes, acredito que sim. E aí, ela disse, é, mãe, o Gugu morreu. Eu falei, eu nem falei, nem respondi, eu fui verificar. Aí, voltei e falei pra ela, não. Correu, não. De jeito nenhum. Aí, quando eu olho a notícia, o Gugu faleceu de um acidente doméstico. Acidente doméstico? Como assim? Gugu? Acidente doméstico? Não. Acidente doméstico é... Morrer de acidente doméstico é pra nós, pobres. Não, o Gugu, não. Mentira. Essa notícia é falsa. E... Continuei vendo aquela notícia. Dia inteiro, né? Vendo aquela notícia. Fui lá, ainda postei. Não, o Gugu não faleceu. Ainda comentei num... Num post do amigo, o Felipe Lacerda. Eu comentei. Não. Acidente doméstico é pra pobre. É pra nós, pobre. A gente que vai, por exemplo, vai assar um pernil, taca fogo no forno e o fogo vem na gente. Vai flitar. Flitar um torrezo, uma gordura vem na cara. E é... E assim vai, né? Sobe na laje, cai de cima da laje. Esse tipo de acidente é normal pra pobre. Mas pra rico, acidente doméstico, Gugu... Não, isso é fake. Não acredito. Imagina. E aí... Passou o tempo. Falei, não, o Gugu não morreu. Aí, de repente, veio a confirmação. Gugu veio a óbito. Acidente doméstico. E aquilo não sai da minha cabeça. Acidente doméstico. Não. Explicaram, né? Que a casa lá, o estado da casa é, como diz assim, diferente daqui, né? Que aqui no Brasil é... Faz a parte de baixo, coloca a laje, depois a parte de cima. É tudo muito bem, seguro e tal. Aí... Falei, mas gente, uma mansão? Não, não. Não acredito. Não pode ser, gente. Mas... Fazer o quê, né? A notícia que vem, você tem que aceitar. Mas, gente, não sai da minha cabeça. Acidente doméstico. Uhul. Não. Não consigo. Eu não consigo aceitar esse tipo de morte. E, olha, sinceramente, eu comecei a lembrar, a me lembrar das noites de sábado, né? Viva a noite. Eu me lembro, meu filho, hoje, com 39 anos, naquela época, ele pequenininho, um dedinho na cabeça, rodando no meio da sala, cantando a música do passarinho, né? Gente, não dá pra esquecer. O Hugo fez parte da infância dos meus filhos. Era todo sábado. Eu, ultimamente, eu não tava acompanhando o Hugo, pelo seguinte, eu não assisto TV há muitos anos, eu parei de assistir TV. Não assisto. Não tem TV funcionando aqui em casa. Tem um museu ali, né? E mais uma pequenininha, mas a gente não acessa. Nem eu, nem minha filha, a gente não acessa TV. Nosso acesso é a internet. Então, há muitos anos eu não assisto TV. Mas, gente, essa notícia, pra mim, sinceramente, foi uma pessoa, o Hugo foi uma pessoa que fez parte, fez parte da infância dos meus filhos. E essa parte, eu não posso esquecer, sinceramente, eu não posso esquecer. Todo sábado, a gente não deixava de assistir o programa do Hugo. Só de uns tempos pra cá que eu parei de assistir TV, eu não assistia o programa do Hugo, porque eu parei de assistir TV. Mas eu, olha, sinceramente. Olha, Hugo, eu só tenho uma coisa a dizer, meu querido. Valeu por você fazer parte da infância dos meus filhos. Olha, que Deus te deu um bom lugar por tudo que você fez. Por tantas pessoas. Tantas pessoas foram abençoadas através de você. E você abençoou a vida de tanta gente. E ainda, depois da morte, você conseguiu abençoar a vida de mais 50 pessoas. Gugu, que Deus o tenha. Descanse em paz, Gugu. É só o que eu tenho pra dizer. Pessoal, obrigado por você assistir esse vídeo. Muito obrigada. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho das notificações pra continuar assistindo os meus vídeos assim que saírem. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.